Olá pessoal, eu sou a Aline. Olá, eu sou o Alessandro. Nós somos o despachante Mori e a gente veio falar com vocês hoje sobre algo que tem acontecido muito, que é algo recorrente, é o golpe na hora de adquirir um veículo. O veículo existe, o vendedor existe, muitas vezes está anunciado na OLX, no Facebook, em alguns grupos de compra e venda. O comprador tem a boa fé em adquirir esse veículo, porém, uma terceira pessoa se aproveita dessa situação, que é o golpista. Então, uma dica extremamente importante que a gente passa para todas as pessoas que procuram a gente no nosso escritório é jamais faça o pagamento desse veículo para uma terceira pessoa. Procure entrar em contato com o vendedor, alinha ali o que você vai depositar para ele, para que conta que vai e sempre procure fazer esse pagamento para o proprietário do veículo. E se você já tiver alguma informação desse veículo, nos passe, né, via WhatsApp ou presencialmente, a gente vai analisar essa documentação, se você já tem ela em mãos, a gente vai verificar se tem alguma adulteração nessa documentação, o veículo também, se você já está de posse desse veículo, traga para a gente, nós vamos fazer uma vistoria, toda a vistoria para nós é considerada uma nova vistoria, a gente analisa agregados, chassi, número de motor, vidros, para identificar a vistoria. Nenhuma hipótese é descartada, cada vistoria é feita com muito carinho e com muita cautela. Então, pessoal, também fazemos a consulta de leilão sinistro, se tiver alguma dúvida, a gente vai deixar o WhatsApp da gente, o nosso contato, pode estar nos chamando, não tem problema que é final de semana, pode estar chamando também e sempre, se tiver uma dúvida, pode nos procurar que a gente terá o prazer em atendê-los. assim, fazemos. Obrigado.